Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal do Sítio Jerusalém e hoje pessoal, quero compartilhar com vocês aqui estão fazendo a colheita de algumas mudas de algumas mudas de abacaxi aqui pessoal, olha o tamanho das mudas estamos aqui nesse mato, catando essas mudas e vamos levar para o Sítio Jerusalém olha lá, ali está o meu pai que veio me ajudar aqui olha ele lá, catando as mudas olha, é catando porque não tem muita mais que tem dá para a gente aproveitar aqui olha o tamanho das mudas tem bastante aqui as mudas pessoal, do abacaxi está indo direto lá para o Sítio Jerusalém nós vamos plantar lá muito boas, muda, saúde é isso aí pessoal, vocês que gostaram desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dê aquele joinha, comente e compartilhe e quando a gente for plantar lá no Sítio vamos estar postando para vocês verem como é que se planta as mudas do abacaxi hoje, nesse vídeo vocês viram aqui a gente fazendo a colheita das mudas aqui, aqui as colheitas das mudas em breve, nós vamos postar mais vídeo fazendo a plantação dessas mudas tá certo pessoal, muito obrigado então, vamos lá